Quinta-feira tá chegando, o Fuzuê traz muito forró, muito movimento com ela, Ira Caldeira. Pois é. Olha, vamos estar recebendo essa forrozeira toda, que o senhor João daqui a pouco já tá por aí, e junto com a Ira Caldeira a gente recebe também a atriz e humorista, comediante Marcela Galvão, que tá rodando o Brasil todo e com muito sucesso com seus stand-ups, e a gente vai estar também conversando sobre a nossa contemporaneidade, as polêmicas da semana, e a Ira Caldeira que tá com projetos novos aí, não é Ira? Exatamente, além desse efeito que a gente lança agora antes da temporada de São João, logo após tem um projeto que eu namoro há anos, que tá pronto também, já só aguardando, que é um projeto infantil. Mas agora a gente vai dar um gás nas coisas juninas, nos shots, nos arrasta-pé, no forró, e tem esse shot também que é sempre. Agora chora e hoje sou eu, você enlouqueceu, me deixou sem juízo, me jogou fora, traiu e se escondeu. Você foi quem perdeu, ficou no prejuízo, ninguém morri de amor, superador, tristeza, tem que acabar. Você me machucou, feriu e magoou, e agora quer voltar. Você quase arruinou a minha vida. Esqueça, eu não vou lhe perdoar, viver desilusão, paixão perdida, me deixa, tenho outra em seu lugar. E aí, muito bom. E a Ira também vai contar algumas das histórias que estão conectadas, algumas dessas músicas, canções e histórias passionais da Ira, mas ela só vai contar aqui do dia. E a gente espera vocês. Exatamente. Quinta, às nove e meia da noite, nos canais do Fuzê, no Facebook também, no YouTube.com, barra Programa Fuzê. Corre, se inscreve lá, que tem muitas histórias, tem sempre música e vai ter Confissões da Ira. É isso? É, muito Fuzê. Vai ter muito Fuzê. A gente espera vocês. Até lá. Até. Tchau. Tchau. Tchau.